Nós estamos num planeta, não vou dizer o que é certo ou errado pra você, não vou falar isso. Cada um tem sua escolha, né? Neste mundo, cada um escolhe o seu caminho, escolhe a sua jornada, escolhe aquilo que é mais compatível com a sua essência, com o seu processo de vida, ok? Isso não significa que na nossa sociedade que nós vivemos hoje, um soldado não é necessário. Ele é necessário, né? Se alguém entra na sua casa, vai roubar a tua casa, você telefona pra quem? Pro soldado, você telefona pra polícia, né? Então, alguém vai vir te ajudar, essas forças vão te ajudar, ela faz parte de uma organização social. No mundo astral, vocês estão pensando que não tem policial no astral? Tem policial, tem polícia no astral. Os espíritos não podem ficar fazendo muita bagunça, muita zona lá, tem toda uma ordem a ser estabelecida. Quando alguém sai fora da ordem, alguém tem que corrigir, estabelecer num corretivo, né? E nós deixamos isso pra pessoas especializadas, né? Treinadas pra isso, né? Que dedicam com amor essa jornada, né? Agora, eu sempre falei pra vocês que o traje não faz o monge. O traje do policial também não faz o caráter do policial ou do soldado. Você tá me entendendo? Então, cada indivíduo deve ter a sua consciência individualizada e saber o que ele deve realizar dentro da profissão dele, né? E fazer as coisas do bem, para o bem de todos e da humanidade. Tá ok? E a gente sabe que nem todo soldado fazia isso, né? Quando você tinha a Segunda Guerra Mundial, o general chegava pra você, botava 500 judeus ali, criança, velho, criança, e mandava você soldar na cabeça de cada um. Eu pergunto, por que você fazia isso? Né? Entendeu? Aí, esse tipo de soldado é abominável. Ah, mas eu tô cumprindo ordem. Dá um tiro na cabeça do general que mandou você dar a ordem? Eu fazia isso. Porque eu sabia que eu ia morrer mesmo. Todo mundo vai morrer uma hora ou outra. Por que eu tenho que dar tiro na cabeça de criança, cara? Porque um filha da puta mandou? Ou fui treinado pra sentir ódio. O soldado foi treinado pra sentir ódio de judeu. Então, vou dar tiro e vou matar. Né? Então, calma. Aí, porque eu tô dizendo pra você, o conceito de soldado é diferente de um conceito de um guerreiro espiritual. Um guerreiro Shaolin, que treinava artes marciais, era um dos grandes guerreiros, mas onde estava a sua verdadeira luta e onde estava o seu verdadeiro inimigo? Aqui dentro. Então, é bem por aí.